Eu acho que o compresso da Husk é muito foda. Muito lindo. 190. Ele tem mais galão para guardar mais água do que aquele tio lá. Sério? Clara, eu estou perto de Castillo. Correto. Estou na casa, sentindo com uma linha de RPG perfeita para os navios. Quero ouvir a sua voz, Raisa. No top da torre. No torre da caverna. Scope está ligado. Um. Fogarão de guerrilhas! Aqui o Juan está no céu e os meus boletos estão hungry. Lembre-se. Nós pegamos esses navios e pegamos uma foda direita para a nossa isla. Nós conseguimos um golpe nesta liberdade. Veja. É claro que o compressor também não é igual ao do Shopping, tá ligado? Não, é óbvio, pô. Mas ele é... Bem, bem melhor. Caralho, o que vocês dois não querem fazer? Eu peguei uma arma nova aqui, velho. Eu também, mas não sei o que vocês querem fazer. Nós pegamos um golpe nesta liberdade. Veja você na outra lado. Os dois precisam ser cuidadosos dos soldados. Pegadinha, escapa tudo. Caralho, hoje. Vai ter que ir até o barco. Ah, mas não precisa ir lá agora também. Agora? Não, não, não. Sabe como é que pula até lá? Não, nada. Não, realmente. Não, não, não. Você tá... Caralho, você tá lá no chão, Guilherme. Sobe-se na torre aqui, pô. Caralho, você tá na torre? É, pra pular de paraquedas, caralho. Mano, como é que vai ser a semana que vem do 4 de julho aí com o pão? Mano, eu acho que vai dar na segunda-feira. Daí vão tirar... Vai dar na terça-feira não tirar a segunda e terça de folga. Provavelmente um... Sei lá, talvez na quarta. Eu acho que ele nem vai estar lá no shopping então. Você deve trabalhar na quarta? Talvez, não sei. Já tem Mario e dos outros festa a semana inteira, né? Pode desrolar com ele pra ficar, tipo, até quarta-feira sem trabalhar. Aí, na quinta... Trabalha quinta e sexta. Não tô conseguindo subir essa porra. Tem que jogar... Tem que jogar aquela corda. Aqui, olha só. Não, eu não tava vendo a boca. Porque ali, falou comigo. Que ele... O 4 de julho não vai abrir. É claro, ninguém abre. É proibido. Mas... Ele falou comigo. Se eu quiser tirar essa mãe inteira de óleo, eu tiro. Se eu quiser tirar um de anjo, ele foi. E ele só precisa falar comigo que vai ser dentro. Entendeu? Não, já é. Amanhã nós resolvem essa porra toda. Dany, eu quero usar a sua câmera para ver as defesa das navias. Olha antes de você. Se a Leta estivesse conosco agora, ela estaria sorriso. Ok, o alarme tá lá, ó. Eu já estou meio perto das navias. Aonde? Se a Leta estivesse aqui, eu ia citar ela por você manter um segredo. Take care de você, Julio. Um alarme. Qual a luz verdinha? A luz verdinha no bar. Literalmente luz verdinha. Eu vejo você, Sniper. Câmera. Tem um... Tem um... Tem um Sniper. Tem um doidão de... Tem um doidão de bazooka. Aham. Vi ele. Tá ligado? Tem câmera bem nos alarmes, né? Sim. Então tem... Dois alarmes por navio, né? Tem como tirar a de Sniper aqui, não? A Sniper aqui é muito ruim. Não mata os cara com um tiro. Nem na cabeça. Não sei por que, caralho. É muito ruim. Essa arma aqui que eu tenho com a Kog também não dá pra... Não dá pra tirar de muito mal, gente. Deixa eu testar um negócio, mano. Não tem atira, não. Vocês vão virar algum caralho. Não, relaxa. Deixa eu testar um negócio. Carmo, ela está muito ruim, velho. Tira a... Quebrei uma câmera. Caraca, conseguiu? Quebrei uma câmera. Consegui. Consegui. É, eu acho que... É, eu acho que... É melhor. Deixa eu ver se consigo desarmar o alarme. Deixa eu ver se consigo desarmar o alarme. Deixa eu ver se consigo desarmar o alarme. Caraca, a Sniper sua é boa sim, mano. Não tô conseguindo dar um zoom nenhum, meu. Não, mas... Ué, velho. Não tô com essa Sniper não, mano. Você deve ser sem silenciador. Eu tô com aquela da... Da primeira missão que a gente pegou sem silenciador. Ah, não tô... Não tô com ela queipada, não. Dá uma pescada, dá uma pescada. Equipa ela aí. Eu coloquei uma Kog nela, tá bom? Eu tenho muitos irmãos, mas... Não, eu tô sem ela no vent... Ah, tá. Equipa ela no vento, tá. Deixa eu fazer ela aqui rapidinho. Padrinho. Quebrei o outro alarme agora. Não precisa mais soldados aqui. Não é possível. Só tenho um Sniper aqui. Não sei porque que é da minha da primeira missão. Oh, doideiro. Acho que eu perdi a minha da primeira missão. Tô sem Sniper nenhum. Só tô com aquela... Horrível... Caramba! Padrinho. Ah... Então... O Vecrum pra Washer. Mangueira gigante pra DTL pra Vecrum. O compressor. A mangueira pro compressor. Tudo deu 600 contas. Eita, o garoto. Será que eu tá precisando? Baratinho. Hum. De nós ir comprando aos poucos, tá ligado? É, eu também tava pensando nisso. Tipo assim, uma semana a gente compra o Vecrum. Outra semana a gente compra uma pessoa. Porque nós não vai fazer o... Aposta desse carro. Se a gente realmente for fazer, tá ligado? Porque a gente não sabe se ele falou só pra falar. Não, ele falou que vai... Posso ir lá na casa dele. Pode fazer. Foi pra lavar os carros tudo, provavelmente. Já, então pode fazer. Enfim. Uhum. Eu tava pensando tipo, sei lá. Compra... O Vecrum essa semana. Que é... 100 contos só. Vai semana que vem. Compra o Pawash. Depois compra o compressor. Ah, então. Ou se quiser também, eu... As vezes, se eu deixo só me organizar direitinho. As vezes eu tenho como comprar. Eu consigo comprar o bagulho tudo. E se vai me passando dinheiro igual eu fiz do bagulho do barco. A gente vê, Mac. É, minha única preocupação mesmo é que eu tô com cartão de crédito pra pagar 800 pontos, tá ligado? Por causa do... É, não. É por causa disso que eu tô falando. Ah, então. Bora pular lá? Vamos. Vamos lá. Pulo primeiro nesse primeiro navio aqui. Por causa do bagulho do... Do documento. Desconto é domingo. Acho que o cartão de crédito subiu por 800 dólares. Aí eu não sei o que que eu faço. Se eu pago de pouco a pouco. Ou se essa semana eu pego de pagamento. Toda semana eu pago o cartão de crédito. Não sei. Paga de pouco a pouco. Tô de boa. Paga um pouquinho se essa semana e um pouquinho na outra. Acho que eu fui que tá assistindo. Partiu? Eu vou... Partiu. Sabe como é que abre o paraquedas? Isso aí igual ali não? Aham. Aperta e segura. É, dois. Vamos botar arma pro silenciador aí. Cai aqui na... Na traseira dele. Caralho. Eu não vou conseguir não. É, não vai cair na água. Já cai perto da escada ali. Escada? É, tem a escada aqui. Tá vendo aqui? Aham. Tô te seguindo. E se você quiser, padrinho, você pode até lá ver os bagulho mesmo, tá ligado? Ver eles pessoalmente. O velho que não sabe qual que é e o Paoshi também. É o compressor. Eu queria ver o tamanho dele também. O Paoshi. O Paoshi. Ai, caralho. Achei de gente aqui, velho. Calma aí. Fica abaixadinho aqui. Fica abaixadinho aqui. O Paoshi. Acho que eu não consegui entrar lá com o Nathan não. Pode ser um gacha mesmo? É, eu conversei com ele hoje. Parece uma segunda que eu te falo. É... Como é que abaixa mesmo, padrinho? Pode. Alerta! Nós estamos a saltarmos. Mas tem um? Ah, caralho. Eu tô sentindo esse ensinador. Aqui é da direita. Também falando aqui da direita. Um assassino. Com cautela. Isso é Vasquez. Tudo claro. Nada para reportar. Nada para reportar. Beautiful. É, o que que ele falou? Que... Ele acha que vai... Que ele vai retornar... Ele falou que vai retornar pro Home Depot e fazer o que nós ia fazer, tá ligado? O que? O que? O pai dele. O pai dele já precisando falar. Todas as mãos. Repare a ordem. Repita. Todas as mãos. O pai dele tá ligada também. Airbus tava azulante mesmo. O pai dele. Fulo. I vodka nuas. É bom isso. Porra. Acho que essa missão aqui não vai ter que fazer não. É um stealth. Não tem jeito não. Vai ter que fazer como? Um stealth. Granada, granada, granada. O que é, Julio? Raysa tem seu apoio também, Dani. Continue morrendo. Obrigado, Raysa. Tá vendo? Tá vendo? Amok. Nossa, pegando fogo! Vá. Caralho, mano. Tá dando bombo, eu não sei da onde. Pois é Terroristas Espere! Para um desastre, tudo e tudo. Eles estão por medo. Não há nada que eu tive. Apoio. Jornal e dois! Como é que se deram ele mesmo? Espere! Para para um disparo! Ação! Se deram! O que é isso? Eu acho que isso é tão difícil Vou fazer a mesma coisa, tem um helicóptero ali em cima não? Eles pegam os fogos O que é pra lá? O que é pra lá? Um azul O que é pra lá? O que é pra lá? Se Lito nos ver agora, Dani Ela estaria fixando o seu apoio F*** você, Dani Tá metendo a bala dentro Do outro Dani, o que está acontecendo? Um pouco ocupado agora, Clara Deixe o calor em eles, estamos usando eles F*** F***** Beleza, por favor É o pessoal de barco, mano. Cai dentro da água, só que porra. Eles são de barco. Acho que o espalho cai no meio do fogo. Pega o toinho. Aguenta a mão. Tenta marcar ele, pera aí. A gente tem dois. Deploying heavy support! Watch my back! I'm reloading! More soldiers incoming. Be ready, Dani. Cai dentro! Pelo menos de atardecer. Volta aqui! Tenta marcar! Surpre Corona+, por favor! Pode tiverem que não tenha." Daí, não, não. Atenção. Acho que não! O que é o que é feito? Clara, isso é over. Vamos sair daqui. Nós não poderíamos ter feito isso sem você, Dani. Nós ainda não temos feito. Eu vou ficar de volta, sete as regras, e ter certeza que os avanços estão voando. Inscreva-se quando você está feito, Julio. Copy isso. Dani, estou no caminho para você pegar. Estou caçando o bagulho aqui dentro do barco. Não, eu quero que você tenha feito isso, Dani. Ali, não quer que você tenha feito isso, Dani. Vamos, vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos a bateria. Vamos lá em cima, Dani. Vamos! Vamos. Vamos, vamos. O que foi isso? Sim Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não, 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 não Ah, caca, tem Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Não, não, não Cora, eu vou fazer isso Cora, eu vou fazer isso Eu e meu amigo Alejo Ah, nós vamos trabalhar trabalhos de foda até que nós pudemos escrapar um pouco de dinheiro, abrir um bode-chop. Isso parece a gente. Se a Yankee bloquear, nos ensinou algo, é como manter as coisas correndo, quando você não tem nada. É o sonho. Claro, os Yankees podem te pagar para parkar suas caras ou pegar suas frutas, mas você nunca vai ser um deles. O sonho americano não vem de nossa cor. Ok. Se nós estamos foda-se em sonhos, o que você vai fazer se você ganha, Presidente Garcia? O próximo Presidente não vai durar seis meses antes de que eles foram assassinados. Espera, o que? É a verdade. O que três eleições resolveram isso? O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani. Mas não estou tão nervosa como você acha. Essa revolução vai liberar a Yara, mas não vai fixá-la. Quando levamos o capital, Yara vai cair. Vai ser civil guerra, facções, guerreiros, tornando-se. Você pode escolher. Yara vai cair para uma geração. Sim. Essa guerra vai levar o resto da minha vida. Yara está ficando em um ciclo de tiranía e revolução. O meu trabalho é mostrar-nos como se romper. Isso não é um sonho, é? Você tem que fazer isso. O que faz você dizer isso? Ninguém vai escolher isso. Não, Dani. Todo mundo que me seguiu, que se juntou a Libertad, escolher isso. Mas, sabe, eu realmente posso ver você colocando em um dos grandes supermercados de Yankees. F*** você. Não, não, não. Eu só acho que você vai parecer bem. Com um pequeno uniforme, nametec, Talvez um espécieiro. Deixe-me fora de suas fantasias, Clara. Estória desse jogo também boa. Minha favorita guerriga. Eu esqueci minha island. Hoje nós celebramos. Eu me desculpe, Heifer. O que está errado? Julio nunca foi chequeado Leverda vai te matar porra! Feidos! Criminados! Mio, a diferença entre um verdadeiro Jaren e um verdadeiro Jaren pode ser difícil de ver, mas... é lá. Um verdadeiro Jaren entende que a lojalidade para o país é a clave para o seu salvamento. Não a justiça, não a amor, nem mesmo a família. A lojalidade para uma visão que olha além de si mesmos. Como merda! FAKEYARNs love to be the outcasts. Eles são adictados à suas perversões. Chaos. Lies. Like wild dogs. Mas dogs podem ser rompidos. Eles podem ser paradis. E se... um dog... refusos a romper... como... Julio aqui... como Clara Garcia... como Libertad... como Libertad... então... nós... devemos... colocar eles abaixo. PAPA! 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 Caralho Caralho Não sei o que eu estou falando, eu estou comi Rita, aquela mulher que estava cantando Operação Que era a mulher que estava no nosso lugar Você é o meu melhor, querida Eu não posso te promete uma vitória, eu não posso te promete uma sobrevivência Mas o que eu posso te promete é isto Você é o feliz Isso normalmente funciona? 50, 50 Vamos embora, me dirigiu um barco Ipinga, eu acredito que esse barco vai caer ao meio de mim Onde é o nosso barco? Onde é o nosso barco? Caralho, olha aqui Entendi Desculpa, você vai ter que ir Vamos embora, nosso barco, como é que ela vai? Caralho Você viu na tela? O barco é pica, tá? O que é que ela vai? O que é que ela vai? Caralho Olha os drifts Olha os drifts Olha lá para mim, não dá que eu não sei aqui Não dá que eu não sei Tá tudo doando Vai amor, não morreu? Ah não, morreu daí Caralho, andou mesmo Entrou menos parar um pé Depois do lugar que nós estávamos Porra Não é que eu melhor diga O que é que eu posso ir? Se eu tenho que mudar O que é que eu posso ir? É que eu posso ir? Agora eu posso ir Viva Vale Viva 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 Ué? Ué? Pera Pra entrar pra parte barata? Ah Ah tá aqui eu acho Não Ah tá aqui tá aqui achei achei É num bunker Vem aqui Pera que eu to caçando cê Achei Vai vamos Hell of an office one Vai vamos Cê? Pode Chocando Vem aqui Lá de lá Peraí Coisa Quisa Que quer que eu possa fazer aqui? Com algum daquele urânio suave, você pode trazer ele para minha oficina, ou para um dos meus associados. Se você capturar uma base de FND, um membro do Team Juan vai te dar acesso ao meu inventário. E não esqueça, o Rank tem seus privilégios. Quando Clara é muito bonita para te promover, você vai poder te acessar com melhor equipamento. Só tenha esses pezinhos prontos. Mesmo na Revolução, nada vem livre. E aqui há alguns advogados. Guerrilla para guerrilla. Tenha alguma coisa para aceitar a missão. Morra com um sorriso na sua face. Ok, posso aceitar agora? Não vai voltar. Eu sempre vou voltar. Quero só ter dado a volta. Deixa eu ver se eu consegui aqui para aquela arma silenciada minha. Só um segundo. Tem vários fogos aqui diferentes. Uhum. Cara, ganhei um relógio. Não vai voltar. Há não. Não vai voltar. Não vai voltar. A fraz. E aí. Eu estava meio portuguesa. Não vai voltar. Eu era muito forte. Sabe eu se ajudaria a torre de uma branca. N sabendo. Eu estava meio aqui. Arrachei nossa Agora tem que falar com... Com a doidona la Pera ai Cadê tu? Ah ta aqui Já tô indo lá Eu quero ver se eu... Calma aí um segundinho Eu quero ver se eu consigo mexer aqui na minha arma Não consegue pular, não consegue fazer porra Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers Castiel was surprised. Let's keep it that way Welcome to Libertad, Dani I can leave anytime, what's the rush? Inspiring Let's free Yara, shall we? Castiel controls all of Yara with soldados, slaves and blood The capital is a stronghold We take Esperanza, we free Yara Best chance we got to weaken Castiel The goal is to hit military targets like F&D bases and checkpoints But most important, we have to surround Espanasa and drop Castiel in his cage That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger To do that, I need you to recruit Tiglars and Yara to fight with Libertad Each is waging war across Yara with a different piece of Castiel's empire All controlled by his inner circle Look, there's more in there In El Este, foreign invaders like McKay Industries suck our resources dry And Admiral Benitez defends Castiel's poison lifeline But the old legends of 67 can help us turn the tide They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side Then we have Valle de Oro Then we have Valle de Oro Not just the engine of Castiel's Feviro operation But also his propaganda machine Run by his minister of culture, Maria Marquesa But I have some old friends who can run our counter propaganda campaign Maximus Matanzas They were the voice of the protests And can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad They've gone dark Last scene at Fortembalaceras We need to find them before Castiel's forces do In Madrugada, we have Castiel's nephew, Jose A slave driver who forces outcast to grow that poison vivido tabaco But the Montero family is waging war against Jose They hate visitors But I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa Rica The names from the Bar Saga and his server keeper If I were you, Dani, I'd start in Madrugada We take back that tobacco with the Montero's help And we got Castiel's Feviro at the source We just need to find a way to find a way to Fili I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castiel throughout Yara Hang on, I'm going to get all these groups to sign up to Libertad by myself? How? Simple You help Any way you can How do you do? It's the tigre We're going to buy them Can we go to the TIGRE? Did you do that? I go to the TIGRE Now, I send them a squad to this group to Albuquerque I send them to Galicia I'm going to buy them With you, they get my best career without politics and bullshit Just help Libertad takes the capital I'm slid at Anton's throat Maybe he'll make his blood, etc, etc... Then he needs to walk You are Libertad Fah Sim, sim Eu não sou Clara's melhor guerrilla, você é O que? Eu não sou Clara, não é? Translate um O acidente, Clara hides it best she can Ela foi born rich De uma família de verdade jaren que ela deixou Ela pode escutar, pular, beber com nós Tudo que ela quer Mas ela não pode escutar o sangue da classe O que eu tenho que fazer com ela? Você é uma orçã, Dani Poxa, da terra Quando eles veem você Eles não veem a política Eles veem que eles não têm razão Ela está usando-me Ah, diga-lhe Ah, tá não, pô Você quer matar Antony? Você quer liberar Yara? Claro que você quer Mas aqui é o que a Clara não pode dizer Mas você e eu, ambos, sabemos Você quer isso? Você é uma guerrilla 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 O cheiro de sulfuro Você está abrindo suas nostrils É... É... É bom É, ela está mesmo Não se preocupa Seu segredo tá seguro comigo Ela ta assistindo sim Hã? Ela ta assistindo sim Acabou me mandar um vídeo Lapo Operation complete Bichinho se você estiver Assistindo mesmo me manda uma mensagem Quando você acabar escutar isso Falando tchau É E a mandou mesmo Então ta bugadão Porque não passa pra ficar um Não tem ninguém Ai falou tchau E ai padrinho Eu vou ter que mandar dois mil Quatrocentos e vinte metros Cadê nosso barco uma hora dessa? Qual foi Zé? Qual foi Zé? Qual foi Zé? Qual foi Zé? Mas calma ai Eu tenho que achar uma mesa de bancada É A Yuri acabou de mandar pra mim Dois mil quatrocentos e vinte metros Eu quero ver se eu consigo Eu quero ver se eu consigo Consegue Criado 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 Caralho Interessante Caralho Interessante Cadê o barco? Cheguei Peraí só um segundo, to instalando... Ah, tem yetki, tem yetki! Nem fudendo, sério? Tô colando. Cadê o yetki? Não, tem yetki pra ir mais pra frente do jogo. Tô esperando o barco chego... Ah, o barco chegou. Ah, que da hora. O legal é que só vai e deixa o barco aqui. Ah, o barco tem... Caralho, o barco tem... Quer que eu dirijo pra ali? Pode de lado. Boa! Como é que não vai? Gostou, né bichinho? Assim que nós vamos lançar o nosso barco no futuro. Dany? Escute Juan. Você matou soldados. Castillo vai enviar suas forças especiales depois de você. Você sabe o que eles fazem tão especial? Eles são especialmente treinados e extremamente armados. F*** você, inteligente. Mas, sim... Você foi avisado. Escutou, né Padre? Escutou, né Padre? Eu não quero começar com um escrito, não. Eu quero que eu saiba... Eu quero que eu saiba... Você quer Carlos Montero. Um líder de um grupo de agricultores que tenta levar sua terra da armada. Mas, ele nunca vai se encontrar com você. Por que não? Ele é o que você chamaria... Old school. Ele não gosta de fora e não confia em ninguém além da família. Great. Não se preocupe. Filii pode te ajudar. Ele está em. Ele está em. Ele está em. Ele está em. Vamos embora. Vamos embora. Nossa Deus. A moto não vira? A moto não vira, p***? A moto, p***. Nossa Deus. Nossa Deus. Nossa! 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 Qual é o cara lá dele? Vamos! Nossa Deus. Ai, cara! Tombo aí. Tombo, velho. Guilherme, tem um monte de soldado ali, bô. Tem um monte de soldado ali. Vem cá ou não? Vamos embora. Ai, chegamos no negócio aqui, hein? Ei, Clara. Não. Não tem nenhum motivo que o militar vai me levar para a estaciona. Nossa Deus. Você é uma vez, certo? Eu estava me perguntando sobre esse lugar mesmo. Vamos ver se você puder encontrar o computador. Ele deve estar logado para a R2. Claro. Eu vou ter uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está animado? Oh. Stealth. Quietinho. 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 Ninguém vê a gente. Ninguém vê a gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu achei mesmo o silenciador. Abaixa, abaixa. Tem dois caras ali. Ó. Me escuta aqui. Me escuta aqui. Ó. Eu posso atirar em um se quiser. Tu vai atirar na cabeça da esquerda, eu vou atirar na cabeça da direita. Já? Vamos já. Três, dois, um. Ai, caralho. Calma na hora. Ah, ele andou. Filha da boca. Caralho, Guilherme. Calma, calma, calma. É bom que eu andou. Calma, calma. Se esses animais fossem fora, ele seria um verdadeiro caos. Posso atirar em um aqui, velho? Peguei outro. Pode, velho. Se tiver vendo que não tem gente em volta, pode tirar mais na cabeça. Tira na cabeça, tá ligado? Tem um cachorro ali. Cadê o cachorro? Cachorro tá putão. Cara, tem um helicóptero, Guilherme. Que coisa? Vou tirar no cachorro, tá? Tirei em outro, matei outro. Caralho, tem um helicóptero. Caralho, tem um helicóptero, caralho. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Igreja, fudeu, agora fudeu, né? Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho, copto. Porra. Vou lançar meu pique aqui e vocês vão ver. Cara, é tão fácil de tomar uns lugarzinhos. Se a gente não tivesse ido no staff, ele tá fudido, tá? Porque a gente vem gente em cima da gente, helicóptero. Helicóptero. Oh, capturado. Vambora, vamos tomar conta dessa ilha inteira. É assim que eu falo, né, mo? Tô com dor de pé no peito dos caras. Você sentiu, meu, lança-costas. Ah, aquele ali foi pico. Eu ia tirar um negócio retardado no helicóptero. Que bagulho é mó bom, eu não sabia, eu não sabia. Nem fudendo. Chama o helicóptero? Aí a gente vai de tudo, 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 tá bom? Vambora. Eu só quero... Eu só quero dar um explora. Esse é um universo interessante. Esse pessoal chega rápido, não é não? Aí, ó. Banking, free card. Vambora. A gente tá assim, tem que achar esse bunker. Esse pessoal chega rápido, não chega não, velho? Ah, pô. Já tava ali na esquina esperando a gente tomar o bagulho. É, nem pra ajudar essa filha da puta. Cadê o nosso alitrote? Não, calma aí, vamos explorar o lugar primeiro. Pra ver se nós pegamos peças, os negócios pra pegar armas, tá ligado? É nós que vai lá pra missão. Ah, mas cadê o nosso helicóptero, né? Ele deve estar em algum canto ainda. Peguei um medicinho. Eu quero achar esse bunker, viado. Onde é essa porra desse bunker? Achei um bunker aqui, tá? Aonde? Pra descer a escada? É, bunker é pra descer... Onde que é? Me segue o meu desenho, hein? Entenda aí, calma aí. Magulho de baixo da terra. É, calma aí. Caralho, abri a porta. Como é que tu desci? Ah, tá cheio. Calma aí, filha da puta. Banana pra caralho. Oh, submachine gun. Gunpowder. Essas porra estão tudo trancado, mano. Porra. Aqui eu abri, eu só achei gunpowder. Bunker aqui cai. Vamos lá. Tem mais nada não? Nenhuma porta-alvo mais? Nuh viu nenhuma não, velho. Deixa eu não se trate. Ah, tu, 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 tu. Aí, peguei um spot. No, nós já temos aquela lá de outro. O golpe está saindo! O golpe está saindo! Aham! Ae! Vamos embora! Aham! Tô chamando aqui agora! Ah, o helicóptero está por aí! Ah! Vamos embora! Cai, tem dois! PORRA! Temos que encontrar outro lugar para procurar! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Você ouviu o que ele falou? Foda-se! Pilot, qual é o seu número de operadores? Alapinga! Ah, qual é o meu operadores? Vou te falar! Será que você arrumou um abate? Você está atirando o helicóptero? Caraca, deslubou o helicóptero! Meu também, pô! Caraca, ah não! Ah não! Cadê tu? Mano, eu tenho um objetivo! O copo explodiu legal aqui agora! Aí, boa parada, tá? Deu tempo, né? Essas anti-aérea aí! Vai com essas anti-aérea, vai botar tudo para baixo, tá? Pois é! Tem o mar no cu, não pode nadar com uma avião! Assim que nós entramos nele! Pois é! Deu tempo nem pra... Não deu nem pra dar brincado! Cai, eu vi onde é que o helicóptero caiu! Acabei de chegar nele aqui! Ah, eu vi que o helicóptero caiu, acabei de chegar nele aqui! Ah, eu vi que o helicóptero, estou aqui 100 metros já no bagulho! A rede de broadcast... A starter... To stop broadcasting... Press the sharing... One, two, three... ... ... ... ... A tendência é como... Broadcast settings. Não tem problema. Pô mano, não me lembra mais levar o meu controle pro shopping, viado. Pelo... Aham. Vou dar as minhas sapou. Qual tipo de pessoa que trabalha em um lugar assim? Você já viu piota, meu amigo. Você é filho? Eu sou Danny. Não, 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 não. Não é filho aqui. Pô, o que está na sua casa? Não sei onde eu posso encontrar. Serbês? Então quem está em cargo? Tudo tem outro objetivo. Por isso. E você vem aqui por um segundo. Você vem aqui? E você mantém isso para mim. Isso é o switch de morto. Um passo... Então, porque você está aqui? Na Clara da Libertad. Você não disse que estava vindo? Clara, Libertad... O que é que é um gachorrinho? Caralho, corrijinho. Chorizo. Mas eu não sei, Cláudio. Eu só vejo você. Então, por que você está aqui? Tem família para salvar? Tem filhos? Não. Então, o que você quer por isso? Eu vou o meu dedo para o switch. E eu quero saber quem vai me ajudar a me tirar o Brasil. Ok. Você está seguro agora. Então, você é claro como herói, hein? Eu não sou herói. Eu sou herói, eu sou herói, eu sou herói. Fili Pachic, baby. Você quer nos ajudar, Libertad? Você precisa de Carlos Montero. Nosso backbone. Sua família vai salvar a nossa terra. Great. Me levar para ele. Não, 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 não. Step 1. Fili precisa te amar. Step 2. Baby Montero precisa te amar. Baby Montero? Sim. Chorizo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daughter. O cachorro carrega a ferramenta. Compra um, tá? Ele não tem perna não, cara. Eu sei, mas carrega a ferramenta lá. Eu sei, mas carrega a ferramenta lá. Espada? Mano, ela é fiera. Imagina, mano. Nós treinando os cachorros para pegar ferramentas que não quer. Da próxima vez eu te vejo? Porra. Eu quero jogar com aquele carro louco. Não. Mas então não deixe os pontos com o que quiser. Carrega, pera. Carrega, pera da pu... Carrega, pera. F*** Comedian! F*** Comedian. Comecei a ficar com sotaque de... Merri, cara. Nossa, o deus, mano. Mil e seiscentos merri. Não, não. Agora eu vou chamar um helicóptero. A Julia, bem na hora que nós entramos, o helicóptero mandou uma mensagem pra mim. Ele falou que vai chutar o helicóptero down. Porra, parada. Sabe, a primeira coisa que aparecer pra mim de ter o BART é ir a aérea eu tô indo, tá? Ou desmissão, ou fosse qualquer porra. Fica andando... Ai, tem cavalo. Vem pra baixo. Cadê? Pra trás. Não vai pegar o cavalo, não? Tem aqui, ó. Só tem um. Só pra você chamar pra um cavalo. Cara, não tinha como chamar pros cavalos antes, não. Vou chamar por um... Um brancão. Chamar por um brancão. Bora. Ó meu óleo aí, ó. Você quer o meu? Não quer o meu? Porra nenhuma, chamar por um. Filha da puta. Come on. Caralho. 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 Tem como dominar a área ali, hein? Você sabe? É que eles tentaram de te arruar... Vamos cair. Caralho. O que parece essa plantação? Ele tava mandando aquele cavalo antes, né? É, nossa, cara. Quando ele deu um cavalo a cavalo a travais. Será que porra que ele fez, mano? Só sei que um diabo. É esse saco de saco. Puta que pariu. Tem como pegar ele que não. É esse carro aí, ó. É, esse deve sair em mim. É esse carro. Eu vou matar ele. Caralho. Caralho. É, Clara. Tem contato com Carlos Mateiro ainda? Não exatamente. Caralho. Aparentemente, eu tenho que encontrar a sua filha primeiro. Eu vou me perguntar agora. Faça o que for. Veja o meu carro, eu estou reluando! Tem um informe atrás de nós, e eu vou levar o desculpamento. Vamos lá agora. Calle antes de me encontrar Carlos. Vai ser ótimo, Dani. Carlos vai te levar. Filha da puta. Filha da puta. Caralho. E esses merda? Ah, tem ele. Vai, vai, vai. Arre! Ho, ho. Whoa! Vamos lá. 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 Oh. Vamos lá. 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 O que aconteceu com você? Ataque-se doidão Caralho 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 Caralho, assiste-se Não tem mais pessoal aqui, pô. Pra onde? Não tem, não tem, não tem, não tem. Isso que é o pessoal do nosso. Nossa, não tem legal, não tá ligado. Ficou legal, velho, da porra, mano. Ah, eu tenho um cavalo. Mas o que? O que? Ficou legal, ok? Ficou legal, velho. É isso aí? Não se preocupe, eu sou um amigo. Vamos! Apenas tenta ficar perto. Vamos! Só, só! Sentiu, né? Vai, mulher, vai, mulher. Para não, mulher. Meu cavalo tá correndo, sozinho. Como é que pula com o cavalo, velho? Ai, caralho. Cai do cavalo, não sei porquê. Como é que pula com o cavalo? Que que pula com o cavalo? Que que pula com o cavalo, velho! Que que pula com o cavalo, velho. Vai, tio. Vai que não tô de cavalo, não. Vamos! Caralho, Guilherme, dá... Vai, qual é que é? Nossa, Guilherme, porra. Isso foi muito bom, não? Vamos rodar! Ok, acho que nós perdemos. Sim. Você está bem. Você não está mal de si mesmo. O que você disse? O cavalo está na minha frente. 16 a 21. Podemos usar isso. Eu também faço um mojito. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu vou pretender que isso não é uma coisa. Parece que os Castillos fazem coisas para ele. Seu nephew José é o real problema para nós. Nós chamamos aquele pequeno rapaz Napoleão de Brigadeiro. Certo Napoleão. Certo. Os Monteros foram em esta terra por 200 anos. E agora... Eu não tenho nada a ver. 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 Ok. Eu não tenho nada a ver. 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 Você vai precisar de liberdade se você quiser falar com o Castillo. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Você não é como o outro Splatos. Talvez ele te goste. Talvez. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. O que está acontecendo? Você está no oeste agora, guerriguero. A espada e o herói! É bom ver vocês dois ali. Não vou encontrar isso, não é? Foi um problema, mas, sorteio para você, esse é bom. Eu vou ficar em tempo. Eu vou fazer uma cena. Esse cara correu muito forte. É bom. Onde você está? Quem está? É bom. Queijo. Onde você estava? Onde você estava? Escautinho. Quem está morto? Eu não te pedo! Onde está? Isso é Dani, de Libertad. Você não quer dizer nada para mim. E onde está a dor? Papá, olhe por aqui. Estes são agricultores, não os inimigos. Você quer chorizo? Ei, ei, ei. Deixa chorizo fora disso. Nosso povo precisa aprender a ser guerrilha, Camila. De nós? É por isso que estou aqui. É por isso que estou aqui, Camila. Não se veja como um guerrilha para mim. Tudo que eu vejo é um turista. Os turistas nos machucam. É por você, Camila. É por você, Camila. Ele gosta de você. Eu acho que sim, velho. Estranho para a minha transformação, tudo bem. Vamos, Joris. Saia para o deserto, velho. Vamos. E aqui olha, o Pai, na descrição da hora. Ué, o Pai. Veja que tem a terceira pessoa. Ah... Tu não fico. Tamo é. Adel, fico pronto para fazer a impressão da sua melhor impressionante de acabamento de Herast. A impressão de Van Doren. Tenho que ser honesto, eu não falo bark, amigo. Tem como construir uma casa. Não sei se é uma casa. Talk to the foreman at the construction desk to build camp facilities. Build and upgrade camp facilities to acessar vários benefícios. Unlock different specializations to fit your needs. Caralho. O que foi? Erast van Doren. O famoso Roisin Detecteve em Boris Akunin's nulls? Conyo Dami, esbozado em 35 idiomas. O que foi? Tenho um mistério para você. Claro, o que aconteceu? Eu envio guerrilhas para Rio de Plata para pegar um shipment de Z4. Collecte crocodilo no meio. Eu tenho um grande número de esponjas. Eu tenho que collecte... Ah, nós temos uma cadeia de crocodilo. Os Lothar dizem que... Eles... Caralha, vamos matar com o Godillo, vamos embora. E a Cortina, River... Hazardos, eu estou no caso. Ah, saio o terceiro pessoa. Eles foram no primeiro bloco, não eu. Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não, não. Eu estou enganando agora, rapido. Espera, espera, espera. Ah, é pra cá. Não. Você reconhece os lados? Claro. Não, não, não. O primeiro bloco, certo? Ah, eu sabia. É realmente você. É realmente quem? O que você quer? Eu quero... o que eles querem. E todo outro cara que veio por aqui e expulsou seus deuses e nos deu um grande hunting spot. Que lá vai ter o lugar pra gente matar os Kurochus. Para o nosso país nos amar, tanto que nós nos amarmos. E... O que mesmo isso significa? E eu? Você sabe... Eu não... Eu realmente não. Mas, de qualquer forma, me convenha na minha base de segredo. Você não pode dizer top segredo e não me dizer onde é. Ok, tudo bem. Pendoza, Península. Fala mesmo. Tu tá botando fogo em mim isso, minha. Fala mesmo. Eu fiz contato com os Monteros. Bem, Carlos não quer nada a fazer comigo, mas eu entendo com a sua filha. Eu acho que ela é meu caminho. Você precisa entender eles. Beleza um deles. O primeiro passo é entender esse campo. Eu vou ter uma olhada. Ok, Johnny. Cuidado por você. Porra. Como é que você faz essa porra? Eu mudei. Não sei como mudar. Supremo? O Juan lá, tá ligado? O Juan. Aham. Você compra o Supremo com aquele... Psst. Estamos aqui. Vamos pular? Essa coisa aqui que deve ter as crocodilo, aham. Com aquele... Negócio de... Urânio, tá ligado? Aham. Mano, tudo lagadaço. O Urano vai ser compro o Supremo. O Urano vai ser compro o Supremo. O Urano vai ser compro o Supremo. Peraí, tá tudo lagado pra mim. Mano, para. Tira essa bota sua, por favor. Que? Tira essa bota sua. Minha bota? Que porra que fica pegando fogo toda vez. Você pula. Tá lagando meu jogo todo. Reparo, Josana. Toda vez que eu pulo lá, você vai cantar o X dois vezes. Deve ser por aqui. Deve ser os crocodilos, mano. Como é que você sabe o que é aqui? Ah, porque os caras tão falando... West End. Tem um monte de bibliografia, né? Costa... Costa... Costa dela é o mapa ali. Ninguém sabe o que é Costa dela é o mar. Não, pô. São três opções que eles deram pra gente. Costa dela é o mar. Sepertino Parque. And... West End of Cotina River. Como é que abre o mapa mesmo? Ah, bota um... Grandão aí na frente. Pô, pior que eu não tenho especificando nada. Isso que é foda. Mentira. Que? Descobri onde que é o negócio de... Anti-aircraft. Descobri. Mas vem gastar com o Codillo, pô. Calma aí que eu descobri. Achei, achei, achei. Pô, tem que perder o mercado do caralho. A gente veio pro lado contrário. Ó, Jetski aqui. O que? Vou marcar o... Waypoint. Me segue. Você tá vendo o mapa? Não. 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 Mas você ela tá vendo? Não tá escutando a música, pô. Poxa, Jetski ta indo novento mil por hora. Uma ausa do mal. Pode dar nota aqui, xixi. Ah, vai dar? Nossa! Acionou muito foda. E aí, eu garrei o Jéssica. Espera aí. Não consigo garre na terra. Não consigo. Caralho! É um homem que vive em silencio Para mim é tão fácil redactar este hip hop Como para um outro coro de estar alto Oh meu Deus! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! Que isso é bom! É legal! Que isso é bom! Põe a mina! É mina mesmo! É mina mesmo? É mina mesmo! É mina mesmo! Nossa! Explodido em alto! Chega aqui! Vem cá! Caralho! Caralho! Eu vi seu Jéssica voando! O cara que eu pergunto é mina! Eu olho para trás! O Jéssica voa! É! É! Eu não fui! É... VOA! Alto! Tá! Certo! Certo! 厚ico! Nós coisimos! E aí? É que dentro do lugar é? E aqui é! O Jéssica voando! É que dentro do lugar é algo que a gente pode estar.. Nossa Nossa deus Vão mandando mano, ta 200 metros Nossa, pelo amor de deus Mano, para chico Foi mal, foi mal, foi mal É mania, foi mal, foi mal Pera aí Na hora que você faz Da um lag no meu jogo Não, se apertar só uma vez Só pula, tem que apertar duas vezes Cadê? Cadê? Cadê o bichão? Opa, tem um aqui já Oh O crocodilo matando o crocodilo Nossa, o crocodilo ta matando os bichos Ah, isso aqui é bom Agora tem que andar 100 metros só Ei Philly, eu tenho um crocodilo Eu tenho um crocodilo Conseguiu pegar um crocodilo? A denar caiu ali dentro Ele vai adorar Chorizo é um pequeno pra ter um sabor Para o crocodilo, não? Ahahahah Eu me desculpe, Hiro Carlos estava criando crocodilo Chorizo Um Chorizo Um Chorizo 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 Ele voltou pra mim aqui Vamos pegar o chão Vamos atacar ele Vamos atacar ele Não, vamos atacar ele Foda-se Cadê o seu... Eu não to com o mestre supremo não, taca só Taca Ele é de fora Vai Fui a morrendo, agora vai ter Reloando E aí, saiu, 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 saiu. Como é que nós repara agora esse bagulho? Repara, repara. Ah, corre, é, mano? Porra, só para eu querer reparar. Não matou tudo, não. Eu quero... Eu sei que eu botou fogo aqui, hein? Oh, cavalo aqui. Não tem nada. Caralho, eu mando uma outra peça. Nunca eu tenho lugar. Aula aí. Eu vou pegar uma caixa, eu vou pegar o meu mapa, não sei se você. Eu vou pegar uma caixa aqui. 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 Olá, é isso Yami? Eu encontrei seu número em um posto sobre o racismo. Oh, se você gosta de racismo, você chama o certo número. Nós fazemos o estilo guerrilla. Cada traque é marcada com o checkpoint flares que você tem que ir para. Tente para ganhar o melhor momento. Você está em? F*** Ué! F*** F*** Eu vou tentar. Eu só teleportei, velho. É o espírito de racismo, certo aí. Eu vou pegar uma caixa aqui. Eu acho que nada não pode ficar muito longe do outro. Mas pelo menos eu peguei um negócio lá pra nós. E se... Cadê a choriza? Chega quebrando o po... F*** 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 Nossa, eu estou travadão. Ei chorizo. Guess o que eu tenho? Aí. Aí chorizo. Pra você aí, ó. Isso deve ser suficiente para nos amigos, certo? Certo. O que você está indo? Você quer que eu... Ok? Eu vou seguir você. O que eu posso fazer para você, Dani? Benito! Você gosta de ser um pirata de novo? Nós precisamos de recursos. Intel. Aliás. Só que você pode pegar eles. Eu vou enviar alguém que eu escutei. Você vai estar felizes em uma vez. Você vai ter sua pequena armada de pirata. Benitos bandidos. Eu não posso lutar de você. Eu gosto do sonho de mim. Amanhã você me lembra do seu negócio aqui. Você quer que eu fale, 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 fale isso aí também. Viva a Libertad! Viva a Libertad! Hã? O que você acha que o chouriço faz? Acho que amanhã você me lembra. Eu tenho que pedir para você fazer um monte de negócio. Amanhã você faz. Carlos não tem nada a ver comigo, mas... Eu entendo com a sua filha... Eu acho que o chouriço não luta com nós não, mano. O chouriço acha material para nós. O primeiro passo é entender esse campo. Você está cavando um monte de buraco no chão. E aparecem os negócios para a gente pegar. Sério? Aham. Aqui ó, mais uma caixa aqui que a gente teve oferta. Clever, boy. Mysterio Ski. Ah, que restante esse chouriço, mano. Onde ele está indo agora? Porra, esse crocodilo aqui, mano. Ah, que parada, mano. Sabe o que eu acho que eu descobri? Calma que está carregando. Ah, que parada, mano. Nós.... Para nós jogar DLC, lá do... Para nós jogar DLC do... Para nós jogar DLC do Stranger Things. Aham. Eu descobri como é que nós jogamos, né? на TVzinho ali. Só que o problema é que nós temos que pagar 100... 100 pontos para jogar DLC. Sério? Ele provavelmente não vai pagar essa coisa. Sem reais, minha conta é brasileira. Eu pago, hein, palha. Gracias, chorizo. Eu acho que isso é o que eu quero ver. Aqui, clica nessa TV aí, e vai na DLC Between Worlds. Eu não consigo clicar nela. Interacto, por quê? Não tá aparecendo aqui não. Não? Você não aparece não? Não. Então, pera, parece um desenho no controlinho em cima da televisão. É, eu tenho que apertar quadrado. Interagir. É, eu não apareço em interagir, não. Que eu sou. Feliz que o papá não te assustou. Dá-lhe, vem aí. Padre, acho que eu vou azar. Amei teu pé? Uhum. É. Domei um pouquinho mais cedo hoje. Uhum. Depois não, sai. Olá, feliz que você estivesse aqui. Uhum. Uhum. Obrigado. Ha, perfeito. Já é, então. Vou só te mandar uma foto aí do seu bagulho. De jeito que eu ia tirar rapidinho. Já é. E nós troca daí depois. É, você falou o quê? Que vai dar 600 quanto tudo? É, 620. Já é. Depois não eles olham, não deu também. Beleza. Mas... Mas o quê? Fala... Não, eu tô pensando, senhor. Alguma forma de nós... Não, mas não tem como. Eu consigo pagar e depois, tipo, sei lá, nós falamos lavagem, você me paga um pedaço. Faz o outro, você me paga um pedaço, tá ligado? Deixa eu ver como é que eu vou ficar com o bagulho do cartão de crédito. E aí te passa a visão. Já é. Preocupa não. Amanhã nós conversamos com o bagulho do seu aniversário. Já é. Falou então, valeu, então. Valeu, tá ligado. Tamo junto. Valeu, bye. Bye. Valeu, bye. Obrigado.